Do lado de fora da Senagoga Igreja de Todas as Nações, você pode ver um carro estacionado perto do portão. Dentro do carro está uma jovem garota com uma perna quebrada. Aos 10 anos de idade, a Srta. Elizabeth Matias não pode andar por causa de um osso fraturado em sua perna direita. Fixado na janela, você pode ver o raio-x que mostra a gravidade da sua condição lamentável. Como você pode ver, os dois ossos da sua perna direita estão quebrados. Vamos ouvi-la e sua mãe. Meu nome é Evelyn Matias, do estado de Delta. A garotinha dentro do carro, você pode nos dizer o que ela é sua? Ela é minha filha, Elizabeth. Ela não pode andar por causa dos ossos quebrados. Eu carrego ela para cima e para baixo, ao banheiro, ao banho. Ela costumava me ajudar antes, mas agora ela não pode me ajudar. Ela não anda, eu não vou trabalhar por causa dela. Ela não pode ir para a escola também. Um amigo me apresentou à Senagoga Igreja, então eu a trouxe aqui. Agora que você está aqui hoje, o que você espera? Eu creio que minha filha voltará a andar. Deus irá fazer isso. Você pode nos dizer o seu nome, sua idade e de onde você veio? Meu nome é Elizabeth Matias. Eu tenho 10 anos. Eu venho do estado de Delta. O problema que me trouxe à Senagoga Igreja é que eu quebrei meus ossos. Eu não consigo andar por causa do osso quebrado. Eu estava parada no ponto de ônibus. Então veio um motociclista e bateu em mim. Eu não posso fazer nada em casa. Eu não posso ir à escola. Eu não posso lavar pratos. Eu não posso ajudar minha mãe a limpar a casa, barrer o chão ou lavar a roupa em casa, porque eu não consigo andar. Agora que você está aqui na Senagoga Igreja de Todas as Anções, você pode nos dizer o que você espera? Eu acredito que Deus irá me curar e eu vou andar com as minhas pernas. Vamos atender os enfermos. Eles estão esperando pela cura. O homem de Deus anuncia que aquela era a hora da cura, quando é o tempo designado por Deus para que algo aconteça em sua vida. Nada pode deter. Jesus curou e continua curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Sob a influência do Espírito Santo, o profeta Tibi Joshua começa a orar por todos os que estão na linha de oração. Homem de Deus, nos ajude, por favor. Devido aos ossos quebrados, minha filha não pode andar. Ela sofreu um acidente. Ajude-nos. São ossos quebrados. Ela sofreu um acidente. Por favor, homem de Deus, nos ajude. Devido aos ossos quebrados, minha filha não pode andar. Eu tenho que carregá-la para ir ao banheiro. Ela não pode ir à escola. Homem de Deus, por favor, ajude-a. O profeta Tibi Joshua começa a orar pela Senhora Elizabeth Matias, no poderoso nome de Jesus Cristo. O poder da ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo está trabalhando no Espírito para realizar Sua cura perfeita e completa. Veja como vemos que a oração é o remédio para todas as doenças. Olha como as pernas sacudem sob a influência do Espírito Santo enquanto o homem de Deus estende sua mão. Você pode ver a perna sacudindo, confirmando a presença de vida. Eles a levaram a muitos lugares em busca de solução, sem sucesso. Todos os esforços provaram ser inúteis. Mas agora mesmo, veja o que está acontecendo diante de nossos olhos. O Deus Todo-Poderoso está restaurando a perna daquela garotinha de apenas 10 anos. Estou curada. Jesus é aquele que me cura. A Bíblia diz que nossa confissão nos dá posse. Ela confessou Jesus Cristo como aquele que a curou. Agora, ela possui a cura perfeita, provando a evidência do milagre de Deus. Ela levanta e anda. Ela não podia andar antes. Agora ela pode andar. Obrigada, Jesus. Eu posso andar. Obrigada, Jesus. Eu posso andar. Eu posso andar agora. Obrigada, Jesus. Eu posso andar agora. Eu posso andar agora. Obrigada, Jesus. Ela pode andar agora. Obrigada, Jesus. Minha filha pode andar agora. Minha filha não podia andar antes, agora ela pode andar livremente Obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus, ela pode andar agora Obrigado pai Glória a Deus, essa é aquela garotinha Obrigada Jesus, obrigada Jesus, eu estou livre agora Ela não conseguia andar e você pode ver a bandagem amarrada em volta da perna por causa do osso quebrado Ela não podia fazer nada, não podia andar sem o suporte dos seus pais Agora mesmo você pode ver depois da oração do homem de Deus, suas pernas foram restauradas Ela anda agora, obrigada Jesus, ela está andando, obrigada Jesus Obrigada Jesus, obrigada homem de Deus, obrigada Jesus, ela anda agora Antes ela não andava, obrigada Jesus, obrigada Jesus, ela anda agora, obrigada Jesus Aqui nós podemos ver duas imagens de Elizabeth, antes e depois da oração do homem de Deus, Steve Joshua E você verá que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo não parou só porque ele não está mais visível em nosso meio Seu poder e eficácia são ainda maiores hoje Porque ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, por meio da sua palavra, por seu espírito Meu nome é Evelyn Matias O nome da minha filha é Elizabeth Matias O que nos trouxe aqui na sinagoga e igreja foi um acidente de moto Ela quebrou a perna Ela não podia andar, ela não podia ir à escola Ela não podia fazer nada sozinha Eu era aquela que a carregava para cima e para baixo Um amigo me apresentou à sinagoga, à igreja Quando eu vim aqui, o homem de Deus, o profeta Steve Joshua, orou por ela Desde então, ela pode andar Ela pode ir à escola Ela pode ir para a escola, ela pode fazer tudo Agora ela que anda, eu não preciso mais carregá-la Como você se sente? Hoje eu me sinto muito feliz Quando você olha para mim agora, você sabe que eu me sinto muito, muito feliz Eu prometo que se Deus me der a graça, eu vou treiná-la no caminho do Senhor Nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso pelo que o Senhor fez em sua vida Podemos ouvir sua filha, podemos acreditar que ela tem algo a dizer Meu nome é Elizabeth Matias e eu tenho 10 anos Eu venho do estado de Delta O problema que me trouxe à sinagoga e à igreja de todas as nações É que eu tinha um osso quebrado Então, não podia andar Meus pais me carregavam para cima e para baixo Meus pais me ajudavam a fazer o que eu deveria fazer em casa Eu não podia ir à escola Eu não podia dar banho nos meus irmãos O profeta Steve Joshua orou por mim E agora eu consigo andar muito bem E eu posso fazer o que eu deveria fazer em casa E eu posso ir à escola Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo Você sente alguma dor? Não Você podia bater assim antes? Não Por quê? Porque eu sentia dor, muita, muita dor Mas agora você está batendo, você sente dor? Não Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo Irmãos e irmãs Emmanuel Meu nome é Senhora Apolônia Zugu Sou do estado de Enugu Mas vivo no estado de Nazaraua Essa é minha nora Isso foi em 5 de abril de 2011 Eu sofri um acidente Eles me levaram às pressas para o hospital especializado Estas são as fotos de onde eu estava na cama Depois de 4 meses Eles me deram alta numa cadeira de rodas Enquanto me colocavam numa cadeira de rodas Eu estava lamentando em meu coração Eu perguntei ao meu médico Você não pode me dar muletas? Quando eu vejo alguém em cadeira de rodas É como se não houvesse outra esperança Eu disse Por favor, tente me dar muletas Ele me disse Madame, você nem sabe o que aconteceu com você Nenhuma das suas pernas pode te ajudar agora É melhor estar na cadeira de rodas Porque suas pernas não podem fazer nada Então eu aceitei Quando fui embora Fui para casa Meu querido esposo Muito querido para mim Sabendo pelo que eu estava passando Sentado apenas em um lugar Nenhum movimento Sem sair Não podia sair do meu quarto Ele decidiu comprar Um decodificador E colocou-o na Emanuel TV Para me manter viva E foi daí que veio o meu milagre Eu assistia a Emanuel TV Dia e noite Mesmo quando não via luz Eu me certifiquei de comprar o combustível do gerador Isso era um canal 24 horas Não havia um dia que houvesse uma pausa Então eu estava culpada Todos os dias Assistindo o que Deus estava fazendo Obras milagrosas Eu fui perguntar ao meu marido Como nós poderíamos ir a Skoan Para ser curada Ele disse Sem chance Se fosse de avião Seria muito caro Se fosse de carro São 10 horas de viagem Eu não poderia ficar sentada no carro Tudo isso Então eu fui orar em meu coração Deus Sua vontade será feita Até aquele dia fatídico Eu estava ocupada Vendo Emanuel TV Eu vi um caso similar ao meu Quando eu vi o raio-x Eu vi que era a tíbia e a fíbula O mesmo problema que eu tinha Eu disse a mim mesma Se aquela garota ficou de pé Eu também poderia me levantar e andar Enquanto eu estava orando Eu vi o homem de Deus indo para fora Porque ela estava no carro Eu estava vendo aquilo Assim que o homem chegou Ele estava estendendo sua mão E a perna dela começou a tremer Então eu estiquei minha perna O melhor que eu pude Comecei a acompanhá-la Acompanhando, acompanhando A garota não sabia o que estava acontecendo Eu estava conectada em espírito Porque antes que ela pudesse abrir sua boca Para dizer amém Eu tinha gritado amém Então ele disse Venha A garota foi para fora Tentei me equilibrar Porque não pude permitir Que aquele milagre me deixasse para trás Eu estava me equilibrando Na cadeira de rodas Você sabe como é uma cadeira de rodas Eu apenas me equilibrei nela Com uma santa raiva em mim Eu não chamei ninguém para me ajudar Eu apenas me segurei em algo Quando me levantei com aquela santa raiva Deus poderoso Algo como um pano caiu de mim Senti algo cair Então me abaixei para ver o que caiu Mas não vi nada Quando eu levantei minha cabeça O espírito disse Você está de pé, madame Você está sentindo dor? Então eu sabia o que tinha acontecido Eu gritei E disse Minhas pernas não doem mais? Minhas pernas não doem mais? Então meu marido veio Meu filho estava de pé Enquanto isso estava acontecendo Antes que a garota pudesse se levantar E se equilibrar Eu tinha dado um passo Um passo de cada vez Até chegar à televisão E tocar a televisão Ao tocar a televisão Eu voltei para onde a cadeira estava Eu perguntei Isso foi um milagre ou um sonho? Eu pulei para fora Quando eu estava saindo Minha vizinha que ouviu o grito De louvado seja o Senhor Aleluia Veio ver o que estava acontecendo Nos encontramos na porta de entrada Ele estava cantando E eu estava saindo com uma música Eu nunca vi um Deus assim Maravilha Então ela se juntou ao coro E os vizinhos começaram a se juntar Foi assim que dançamos E dançamos E dançamos Para a glória de Deus Para a glória de Deus Eu estou agora em sua presença Você pode me ver Um testemunho vivo Queremos parabenizá-la Pela honra que você presta a Deus E pelo temor a Deus Que você tem Existem pessoas Que têm esse tipo de libertação E cura Mas eles guardam para si mesmos Mas Porque ela tem o temor A Deus E pela honra a Deus Honra o profeta Ela também deve receber Uma recompensa de profeta Ela percorreu Todo o seu estado Apenas para compartilhar Seu testemunho Saiu para dizer ao mundo O que Deus fez por ela É outro milagre Então você receberá Esse milagre separadamente Porque a Bíblia diz Que os transgressores Serão convertidos E eles confessarão Jesus é o Senhor Quando eles verem o testemunho Agora Ela está compartilhando Seu testemunho Esse testemunho Irá afetar trilhões De vidas pelo mundo Enquanto muitos Têm esse tipo de testemunho E guardam para si mesmos Isso é real Quando você vê Muito obrigado Aleluia Isso será uma lição Para outras pessoas Em todo o mundo Que têm testemunhos semelhantes E decidiram Não se apresentar Para compartilhá-lo Portanto você ainda voltará Para testemunhar novamente Aleluia O testemunho Que você veio contar ao mundo O que Deus fez por você Esse testemunho é diferente E você voltará Para compartilhar outro Obrigado Aleluia Muito obrigado 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 Obrigado.